Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch 2 Psychic Specters E as coisas estão ficando feias aqui em Springdale Porque tá sendo coberto por uma fumaça negra E eu não sei porquê, mas tem Yo-Kais cruéis por toda a cidade E eu definitivamente não queria ter que enfrentar eles Então vamos só dar a volta e ver o que mais tá estranho por aqui Eu queria ver o que tá acontecendo dentro da loja do supermercado Oh, what the fuck? Tem um cara aqui, é o vendedor, eu acho Hungraves? Você tá vendendo as coisas aqui no Every Mart? Ok Nada de estranho, definitivamente nada de estranho E o Mirapol, o Mirapol tá desativado Ué, pera, o quê? Os Yo-Kais cruéis estão por aqui, é melhor eu fingir que estou dormindo Ah, ok, entendi, você tem um bom plano Entretanto eu tenho que derrotar eles de algum jeito, porque eu fui escolhido Enquanto você, você é o... Pera, você é o vendedor daqui Bem-vindo, Every Mart Esse é o pior lugar de todos Eu odeio esse lugar Odeio, odeio Aprecie a sua estadia Ok, eu não sei quanto mais tempo eu quero ficar nesse lugar É melhor eu voltar logo pra casa e ver o que tá acontecendo lá com minha mãe e com meu pai Antes que as coisas fiquem mais fezes aqui Eu estou em casa Eu estou em casa Tá legal Pior do que isso, eu não tenho como ficar What the fuck O que que aconteceu aqui? O que que aconteceu aqui? Os meus pais estão espiritados Eu vou subir, eu vou pro meu quarto Eu tenho coisas pra fazer aqui, tipo dormir, sei lá E aí, de banho, sai da minha cama É sério que eu posso dormir no meio desse clima todo? Ah, bom, eu acho que é um jeito de recuperar o HP no seu caso Enfim, vamos voltar pro plot Droga, eu tenho medo de enfrentar eles, né Mãe, pai Vocês estão vendo o que tá passando na TV? Jornal Nacional, não? Vocês não querem ver? Tá legal Vocês, seus dentes, filho Ah, não, eu acho que não Você já fez o seu dever de casa, garoto Não, eu também não fiz Eu sempre deixo pra depois Os meus pais foram espiritados por um Yoka cruel também Esse seria o mundo ideal da Dumb Dead Time Nós temos que parar essa loucura Vamos voltar pro passado O Neto não precisa saber o quão ruim é a Dead Cloud É isso mesmo Eu acho que significa que temos que encontrar um jeito de voltar no tempo de novo É Como exatamente? Eu não faço ideia, mas Quanto mais longe eu estiver dos meus pais, melhor Então apenas eu me tire daqui, Whisper Eu não posso usar o Miracle Que saco Então, não tem seta, não é? Será que é apenas sair de casa? Não Não tem seta em lugar nenhum Onde era suposto eu ir? Calma lá Eu não tenho nada pra Eu não sei Teleportar ou coisa do tipo Não tem nenhum item comigo Não, eu tenho o Model Zero, mas eu não posso usar ele WTF? O que eu exatamente deveria estar usando pra Ah, calma aí E aí, cara O que você tem? Você não tem nada pra falar pra mim Não What the hell? Ahm Talvez Eu realmente não sei o que fazer aqui nessa situação Vou voltar pra casa Talvez Lá no meu Medzelion Quem sabe Ahm Não faz sentido Não tem nenhuma seta nos dizendo pra onde eu ter que ir Ou coisa do tipo Eu estou literalmente perdido aqui agora, eu juro E não tem nada no meu Medzelion Tá legal É o seguinte Eu vou tentar Simplesmente sair de Springdale E ir a pé Até a estação lá em Downside Springdale É o único jeito que eu vi De fazer as coisas Então vamos tentar ir para Downside Springdale Esquivar esses yokais e Ver o que dá Ah Ah, mas não é que Uh, eu estou sentindo Bem, ah O que você está sentindo? Os meus distintos yokais estão dizendo que algo está acontecendo no Community Center Você tem sorte de ter um yokai mordomo tão esperto quanto eu Vamos para o Community Center Ok Olá cara Que apareceu aqui do nada no meio da rua Eu definitivamente não quero brincar com você Community Center Ele fica Calma lá Isso se tornou uma quest Não, isso se tornou uma quest Se eu não me engano o Community Center fica lá em cima Mas Antes do que Eu não posso sair daqui É Community Center Ele fica lá em cima Perto da escola Se eu não me engano É onde tem uma garagem e tudo mais Eu tenho quase É lá em cima É lá em cima Logo após o Parquinho do Triângulo Das Bermudas Ali Exatamente Caraca Eu estou Conhecendo esse problema Com a palma da minha mão Os meus sentidos de mordomo Dizem que algo está acontecendo por aqui Assim como eu suspeitava Muito bem Bom trabalho para mim Eu acertei e enchei Neite Tente usar suas lentes yokais por aqui Ah Tá legal mas Onde exatamente Whisper Ah Eu deveria estar procurando o yokai Ok Eu achei Eu achei Eu achei Isso levou Uma eternidade Até eu achar Mas eu finalmente Achei Caramba Eu vou ter que cortar isso na edição Com certeza Mas Tem três painéis de espelho Teleporta as pessoas pelo tempo E ele Revela Bom Ninguém mais Ninguém menos do que o yokai Que a gente estava precisando Encontrar esse tempo todo Para voltar no tempo Miradox Não é um segredo Esse carinha Eu estou orgulhoso de mim Que estou lembrando o nome dos yokais Se isso daqui fosse pokémon Eu provavelmente não iria lembrar Do nome de nenhum pokémon Porque eu sou péssimo com isso Mas Eu estou fazendo um bom trabalho Eu acho Lembrando o nome dos yokais Pelo menos os Mais interessantes para mim Enfim Miradox Por favor apareça E resolver isso E aí Acho que antes de resolver isso Eu preferia que você me tirasse daqui Cara Porque Olha o Nishito Eu não quero ficar perto dessas pessoas malucas Aqui de novo Chamar o Miradox Vamos Miradox Apareça Vai Nate Faça seu ritual logo Vem meu amigo Miradox Vem com a minha Não faça seu trabalho Ok Ok Cala a boca Miradox Só nos leve Para Old Springdale Por favor Vou ter que dar o fora daqui Sim Ah sim Revelar é a fala que ele usa no final Quando ele teleporta alguém Eu nunca tinha percebido nisso Ok Aqui estamos Beleza Eu não me lembro desse cara aqui No antigo Springdale Mas Nathaniel Qual é a boa cara Para onde foi que vocês foram A Damodadside nos enviou de volta para esprender o futuro E não parece nada bom Se aquela Dead Cloud espalhar Os yokais cruéis irão espiritar todos A maldição da nuvem É ruim para todos nós Uma pergunta Como vamos lutar contra aquela nuvem Aguenta aí Alguns yokais da cidade me disseram Sobre uma estranha fumaça Eles disseram que ela está espalhando para vários locais Bem antes dessa tempestade toda começar Estranha fumaça Deve ter alguma coisa a ver com a nuvem da Damodadside Você sabe de onde essas fumaças estão vindo, Hovrenian? Parece que há três localizações Uma é na Lagoa A outra é na Escola Elementar de Springdale E a outra é no Nocturne Hospital O que estamos esperando então? Vamos dar um jeito na Damodadside Nathaniel Estou ficando cansado de ir atrás dele Eu irei trazer todos eles aqui de volta rapidamente Você vai checar essas três localizações Ok, vamos atrás da fumaça, Nate Normalmente eu não diria que estou super animado com isso Mas ok Yeah Tem que mostrar animação, Nate Porque a sua carreira aqui está quase acabando Só faltam eu com a Watch 3 E já era para você Mas, enfim Uma delas é na Lagoa A outra é na Escola E a outra é... Aonde? Eu não me lembro bem Eu estou indo para lá, eu acho Estou tentando lembrar o nome do lugar, na real Mas eu vou para essa daqui de baixo Exatamente, é do Nocturne Hospital O que tem aqui de bom para eu ver? Oh, Venox? E esse cara aqui é um dos Yokais Elite Oh, oh, oh Ah, Death Cloud está se espalhando graças a mim Ah, isso é formidável Certamente é por sua causa Oh, oh, mas que formidável Eu poderia usar você em um dos meus experimentos Tantos testes em humanos e yokais que... Com certeza daria uma boa fumaça Isso acaba aqui Acabe com o M-Mate Eu não vejo a hora Por que batalharam? Uma batalha perdida Essa fumaça irá espiritar todos É inevitável Apenas entenda Que vocês não podem resistir Ah... Eu acho que você está errado quanto a isso, cara Simplesmente eu tenho os Yokais mais fortes aqui comigo Tirando alguns Mas o Shogany, por exemplo Ele é o mais fofo e forte Ele é o mais forte daqui E eu vou provar isso agora Com o seu Bonito Blade Mostra pra ele, Shoganyan Exatamente, era o que eu esperava dele Esse cara não tem vida nenhuma Então não vai ser tão difícil assim, sabe? Pra qualquer um derrotar ele E ele se diz ser um Elite Yokai, hã? Eu deveria dizer que a Unfairy me deu mais trabalho do que ele Mas bom Derrotamos o primeiro e... Como foi que eu pude perder? Isso é tão... Hã? Hã? I... Inconcebível? Hã? Eu não acho que... Essa seja a palavra que ele estava indo atrás Mas de qualquer forma... Hã? Hã? Uou! Caramba, isso foi da hora E uma máquina já era Isso foi incrível, Venat! Não há tempo para aumentar o meu ego Hã? Precisamos derrotar a Dummy Dead Time? Sim! Então, se juntar a mim, por favor Vamos seguir de frente! Não, eu queria o... Hã? Eu queria o Venat na minha equipe! Cara, eu vou sentir falta dos Yokais Do Yokai Watchmen na minha equipe No modo história, sabe? Seria muito, muito legal ter o Venat na minha equipe Mas tudo bem, não tem problema Ah, tem um Yokai ali Acabei de perceber Aquele troço se mexeu Enfim Para o próximo deve ser... Hã... Na escola de Springdale Ou não, não, não Na lagoa Vamos andar na lagoa É o que está mais perto, eu acho Eu realmente queria saber Calma São três Yokais que tem aqui Três máquinas Por que que são quatro Yokais erigil? O Fox Kappa Inspiritado pelo Yokai Cruel Isso foi interessante Eu não queria lutar contra ele de jeito nenhum mais É Vamos até... O que que eu tô falando? Tô na escola Não tô na lagoa Ah, tá Tá bom Ah... Unkade, hã? Eu sou unkade E isso vai ser bem doloroso pra você Espera um segundo Ah, isso não é o meu estilo Bater ele em garotas, sabe? Ah, não é o seu estilo Ou é medo? Medo? Eu não... Você é o todo Yokai E eu sou uma Yokai cruel Os dois não se misturam muito bem Eu acho que congelar Seria o jeito mais maduro De acabar isso Falando desse jeito Eu acho que Eu vou ter que lutar contra você Mas não se preocupe Será acabar rápido Ah, não estou preocupada Cobras como eu Gostam de brincar Até o fim da sua dor Ahm... Vamos ajudar o todo ou tudo, né? É claro que vamos Yeah E vamos esquecer o fato Que eu falei toda a série inteira Porque eu não percebi Que a pronúncia seria Todo Mas Essa é um Kairin Também não é A melhor das Yokais Que você vai ter problemas com Ela é tão fraca Quanto o último Que nós enfrentamos E ela ainda se diz Ser uma Yokai cruel De elite Ahm... Bom Talvez os meus Yokais Sejam muito mais elite Do que você Porque Lion Blade agora Vai dar um jeito Em toda a sua barra de vida Ou não Porque você está em modo de guarda Então não vale Mas caramba O Draconian Deu... Caraca O Draconian Deu muito dano 45 de dano Em auto-ataque Nada mal Eu devo dizer Mas é Você não vai sobreviver Por muito mais tempo Talvez mais um golpe Do Shogunian Não Mais um golpe Do Jibany Ou do Shogunian Do Jibany Ou do Shogunian Qualquer um dos dois Ahm... Boa Jibany Não Ok Agora um golpe Definitivamente do Jibany Porque o Jibany Já era Ou o Draconian Na real Eu estou confiando no Draconian Acaba com ele Por favor Que mina chata Oh Boa Bom trabalho Jibany Eu já esperava Que isso fosse acontecer Eu não estava nem Um pouco nervoso Mas... É Não Não fique tão animado Por ter me vencido Uma péssima perdedora Aham Mas que patético Seus tolos Vocês não fazem ideia Do poder Terrível Que a Dumb Dead Time Possui Uma vez é a hora De ver suas caras Destruídas Ela é irritante Até o fim É hora de destruir Essa máquina De fumaça Como você vai fazer? Será que vai ser mais legal Do que o Vena? Não Definitivamente não Você bateu com o teu cabelo Cara O Vena Bateu Bateu com os dragões dele Aqui não foi muito mais legal? Bom trabalho Não foi problema nenhum Foi até que divertido Na verdade Muito bem Vamos continuar indo Definitivamente Pode apostar Vamos terminar com isso Rápido Nate Só falta mais uma E a próxima sim Dessa vez não tem erro Vai ser no... Oh não Sério? Ah Mad Capa Que legal Eles mudam o nome também Do Fury Guns e Mad Capa Tudo bem Vamos só Estar fora daqui E acelerar logo esse processo Porque Eu sinto que esse episódio Vai ser um pouco maior Do que os de costume Então Eu quero terminar ele rápido Mas eu também quero fazer Tudo direitinho Mostrar pra vocês As coisas Então Vamos simplesmente derrotar O último Yokai Que está cuidando Da última máquina de fumaça Se eu estiver certo Aqui Aqui estamos Oh Eu acho que eu nunca vi aqui antes Nem na nova Spring Ah não Aqui é onde tem o museu Aqui é É Blossom Heights Eu acho Eu acho Eu acho Enfim Eu sou o Antet O grandioso Yokai Cruel Mas que cabeça de bagre Chega de ladainhas E vamos para o que interessa Você usa palavras grandes Eu trabalho para a Dame Dead Time Eu defendo essa área Então Esse lugar é importante Para você Que bom que eu posso Tirar ele de você Então Calma aí Nós Yokai Cruel Iremos acabar com a cidade Você não pode nos parar Falso 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 Normalmente Eu não me envolveria Mas eu não gosto de você E essa cidade Até que tem uma história Para mim Então eu não posso deixar Você arruiná-la É Realmente Ela tem uma história Para a Cube Precisamos trazer A paz Para o Springdale Significa que vamos ter Que entrar Numa briga Certo Eu irei acabar Com vocês E ok Essa é a última batalha Contra o Yokai Cruel Antiri Anirity Eu não sei Eu sei que ele Deu um hit kill Na North Tangles E meu Deus Ele quase deu Hit kill Também no Shogun What the fuck Shogun Você precisa ficar vil Nessa batalha Por favor Diz que você vai sobreviver Meu Deus Ele deu hit kill No Lionheart também Ok As coisas ficaram Diferentes aqui agora Mudaram de proporção Ele tá luff Perfeito Ok Eu vou primeiro Curar o Shogun Porque minha nossa A gente tá por um 3 Aqui agora Gente Vamos lá Diz que ele tá tomando Bastante dano O Shogun Holy shit Vamos lá Ok Conseguimos Nossa Ok Eu sei que as últimas Batalhas foram fáceis Mas Esse cara Deu hit kill Em todos os YoCars Que a gente tinha Ele era insano Eu não queria ter Corrido tanto risco Assim Mas Dime That's time Eu Perdi Eu sinto muito Sua Majestade A estranha fumaça Que o Wolverine Falou Para estar saindo Desse dispositivo E o que fazemos Agora Oh Vejamos Nossa A bater Nisso A gente Bateu Nos outros Deve ser Importante Se o anterior Estava guardando Isso Então Acho que Deve ser Segura Assumir Que precisamos Destruí-lo É Não faz muito Oh Ele usou Inferno Caraca Como eu amo Essa habilidade Cara Eu quero muito Ter a Cube Para mim No New Game Plus No Pós Game Na verdade Valeu Cube Eu não acredito Que estou recebendo Elogios De um jovem humano Mas não importa Nós temos Eucais cruéis Para lhe dar agora Cube Está certa Meio ofensiva Mas está certa Vamos seguir em frente É Embora não tenha mais nada Bom Nate Agora que a nuvem Parece ter se dissipado Qual o problema Whisper Nada bom Nada bom Isso não é nada bom Tem algo Extremamente poderoso No sul da cidade Um yokai Mais poderoso Que os yokai De elite Cruéis É a Domino Dead Time Só um jeito De descobrir Temos que ir Para lá Para descobrir A fonte Da Dead Cloud Essa sombra Mortal Que eu decidi Não traduzir Também não é Sombra mortal Tradução literária É Cloud não Sombra não É Nuvem Nuvem mortal Está vendo Se eu traduzir Isso é uma bosta Mas essa nuvem mortal Que eu vou chamar assim Que está em toda Springdale Deve ser parada Mas antes Primeiro Melhor do que matar Essa nuvem mortal É matar a fome Vamos curar Os nossos yokai Porque eles acabaram De ser uma batalha Bem difícil Eu não sei se eu vou poder Curar eles Em algum ponto Aqui por perto Então Eu vou simplesmente Assumir que Eu podia ter curado Eles bem ali Na esquerda Droga Se tivesse andado Só mais um pouquinho Teria resolvido O meu problema Mas enfim Não tem tempo Para ficar aqui Eu tenho que ir logo Para a fonte Dessa fumaça toda E ver Qual é Desse yokai Que o Whisper falou Será que é Dumb Dead Time Disse que era bem mais forte Do que os outros yokai De Leti Rolet Então acabei de desviar Muito bem Eu diria Desse último yokai Que a gente passou agora Foi reflexo relâmpago E Ok Ah não Ok Não é Dead Time Graças a Dessu Eu estou impressionado General Arachno Tentando me parar E me confrontar Hum Guarde seu sarcasmo Para você Você pode agir Quanto quiser Mas Você ainda não me derrotou Eu sou o Amkin O melhor dos melhores A melhor colheita Ah Eu sou O melhor A cereja do bolo Também Ah O meu mestre disse Que está quase tudo pronto E você não pode me parar A não ser lutando Ele parece bem poderoso Nate Eu não estou preocupado Esse é o espírito O espírito De alguém que vai ser esmagado Quer dizer Manda ver Ankin Você vai ser O nosso último yokai A ser enfrentado aqui E é bom você estar preparado Porque eu estou com Todos os meus yokais curados Então Pode vir Ele não deu risco No show ganhando Já prova que ele é Muito mais fraco Do que o último yokai Que nós enfrentamos Eu vou Só por segurança Mantendo ele vivo aqui O máximo de tempo possível Para usar o seu soul Ultimate E também Talvez usar o do D-Bunny Se for necessário Meu Deus Ele já está com metade da vida Por favor D-Bunny Aguenta firme Use o seu soul Ultimate antes de morrer Se quiser Bunny no Blade Bom trabalho Agora vamos usar Imediatamente O nosso target Para ver Ah cara Pelo amor de Deus Ele já era Ele nem vai conseguir Matar o show ganhando Não vou deixar Cara Você se provou Ser bem fraco Viu Então é isso Só mais um hit E então Adeus Ankin Esse era o yokai Forte pra caramba Que a gente tinha que enfrentar Que pra mim Não foi tão forte assim Perdoe a minha performance Madame Eu Falhei Ankin É uma pena Dedicar-se tanto Na pessoa errada Eu espero que Essa seja a última Máquina de fumaça Muito bem Essa foi a sua última Fumaçada Eu tentei muito Pensar em um melhor Uma melhor frase Mas saiu isso E ok Aí está Essa foi a última Mas que incrível golpe Isso deve ter dado um jeito Nessa máquina de fumaça Springdale vai voltar Ao normal agora Parece que voltou Não é? Ah Digo A fumaça já se foi Não parece que Voltou O que? Ah O que devíamos fazer? Tá tudo bem gente What the hell Oh Who were you? Aí são vocês Ouçam Netano descobriu O esconderijo da Dead Time É sério? Sim Ela se encontra Ao sul da cidade Na fábrica do Por do Sol Onde é isso? A fábrica do Por do Sol O que? Você repetiu? Por que que? Ah Teve algum eco Por que você repetiu Duas vezes a mesma coisa? Eu só Gosto de fazer Grandes anúncios Dramáticos Importantes Ok? Ok Eu entendo Completamente Para a fábrica De Por do Sol Nate Ah Tenho certeza disso É claro que sim A gente vai dar um jeito Na Dummy Dead Time De uma vez por todas E é isso pessoal Está finalmente chegando ao fim É hora de trazer paz A Springdale De uma vez por todas E derrotar O boss final Dummy Dead Time No próximo episódio De Yo-Kai Watch 2 Psychic Specters Eu vejo vocês lá Tchau Tchau Tchau